Formar profissionais capazes de planejar, construir e manter sistemas capazes de gerar, transmitir e distribuir energia elétrica. Essa é a missão do curso de Engenharia Elétrica à Distância da Universo. Com duração de 5 anos, nossos alunos dispõem de um corpo docente qualificado e aulas online em uma plataforma de fácil utilização. Além disso, o curso permite maior flexibilidade, melhores preços e garante o mesmo diploma do ensino presencial. O Engenheiro Elétrico pode atuar em várias áreas, como na construção civil, automação, telecomunicações, eletroeletrônica, entre outros. Venha estudar na Universo!